Fala galera, Timon online, dessa vez com a análise de Quando a Morte Sussurra Um filme tailandês de terror que acabou de chegar a Netflix E nesse filme, vamos acompanhar em uma aldeia remota Um espírito maligno entrando no corpo de uma jovem E agora, o seu irmão mais velho vai liderar os esforços Para tentar impedir que esse espírito consuma o corpo de sua irmã E galera, o filme é ok Ele é um filme que tem um terror ok E tem uma história bem mais ou menos A história em si, ela não é bem trabalhada Não é bem desenvolvida Mas é uma história a nível cultural muito boa Ela mostra muito da cultura tailandesa sobre os espíritos Os demônios e como enfrentar eles, como acabar com eles E isso é bem legal, essa parte é muito interessante Mas fora isso, o resto da história é muito jogado Pouco desenvolvido, pouco trabalhado Sinceramente, é uma história que na maior parte é chata O terror é legal Ele é um terror que a ambientação te deixa tenso E o modo como o filme vai sendo passado Vai ficando mais tenso ainda Ou seja, ele tem boas tensões Apesar de não ser um grande terror De que vai dar medo Vão dar surtos, não é Mas vão ter momentos que você vai ficar apavorado Você vai ver uma cena ali que vai ficar Meu Deus do céu, o que é isso? Mas em nenhum momento Você vai pegar um surto que você vai pular da cadeira Não vai ter isso Até porque os efeitos especiais são bem fraquinhos Bem fraquinhos mesmo Parecem até filmes amadores Mas tudo bem, faz parte Quem acompanha filmes de terror sabe que no geral Muitos são assim E os personagens Eles são ok Eles não são carismáticos, não são cativantes Mas eles são interessantes Você acaba se interessando pela história deles As atuações eu achei bem mais ou menos Tem algumas boas Outras ruins A maioria ruim, tá? A maioria é bem ruimzinha Bem amadora Mas tem algumas ali que são boas E que acabam conseguindo te convencer E lógico, a dublagem salva muito esse filme A dublagem é espetacular E é uma dublagem muito boa Muito melhor que o áudio original Na minha opinião Então se você gosta de um terror Assista, dê uma chance Talvez você acabe gostando do filme Mas bom Agora eu vou falar do final Então se não quiser spoiler Pode fechar o vídeo Não se esqueça Deixe o like Se inscreva no canal Que ajuda demais E bom Vamos falar sobre o final E no final O espírito conseguiu sobreviver Ele conseguiu escapar Como ele fez isso Ele basicamente enganou todo mundo Fingiu que foi morto E acabou consumindo o corpo da irmã Que inclusive Isso foi o que aquele xamã Aquele ritualista Falou pra ele Sobre como o espírito se comportava Que as vezes Ele achava um corpo bom Que ele iria se aportar do corpo Mas se o corpo fosse ruim Ele iria consumir o corpo E depois iria embora Então basicamente Foi isso que ele fez Então pra quem não entendeu No final das contas Toda aquela confusão Não adiantou de nada Porque o espírito tá lá A irmã morreu E eles ficaram na mesma Mas bom galera É a minha opinião E a de vocês Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo O que acharam E se gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E é isso Valeu Falou E é isso